Tioque na base Neto ele vem, ei, ei, ei Moral ele tem, ei, ei, ei Deve nadar ninguém, ei, ei, ei Puxa o fio e fica bem, fica bem Fica o brabo tem nome, tem nome O brabo, o brabo tem nome, tem nome O brabo tem nome, tem nome O brabo, o brabo tem nome, tem nome No pião pela city, ela desnome é city Isso tu não decide, já estava no script Uma tatu e um grafite, escrito 4QBIT Clássico como Ramones, linha de frente Não posso te errar nomes Quero ficar rico, não posso errar mones Montar minha própria banda e chamá-la de Ramones Só não me enoje por curtir enoje Me perdoe, queria flipar Pique espina, cuspi na linha rima Pique spingard, espião Aguarda que eu sou novo na pista Só que... Dentro ou fora de quadra, meu estilo se enquadra A vida é um jogo, eu sou atuar, manda uma nova jogada Marcando e deixando minha marca Mal os adversários de boca calada Bons atos merecem aplausos Minha vida se tornou uma arquibancada Clic, clac, check, mac Falei mal do showbiz Love and peace Sex, drugs, rock, parties Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, deu e eu quis Tô feliz Quem disse que eu ia não ser o cara, mas pica Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica Ontem eu não sabia o dia de amanhã Hoje eu acordei no hotel com chuveiro quente Então daqui a três anos eu vou pra Amsterdã Comendo croissant e fumo um beck sem semente Dentro ele vem, ei, ei, ei Moral ele tem, ei, ei, ei Deve não dar ninguém, ei, ei, ei Puxa e fica bem, fica bem Fica o brabo tem nome, tem nome O brabo, o brabo tem nome, tem nome O brabo tem nome, tem nome O brabo, o brabo tem nome, tem nome É que eu brotei em São Paulo pra gravar um simples som Falando merdas construtivas tipo Homer Simpson Já que os brabo tem nome eu sou Rafael Hudson Eu não sou Vivaldi mas vou fazer surdo escutar meu som É que ontem eu era feio hoje eu sou MC Daqui a pouco tão me chamando de catra por aí Escrivo louco ou sóbrio Foda-se não tem problema eu sou tão foda Que tô fazendo punchline sem tema Hoje eu sou orgulho da minha mãe que se xingou E aí? Não falei da minha família Até porque o mundo dá voltas E cê não sabe o passado da tua coroa E nem o futuro da tua filha Os que desacreditaram atualmente se fuderam Até que isso faz sentido Falam na rede social e cara a cara se esconderam Quem me chamou de irmão e foi falso Deixou memo deixei fudido os trouxas se vangloriano Sem chegar lugar nenhum realmente acha que tá intimidando Teu roninho deixa eu fumar um varejo e tu fuma seu balão Brabo é caranguejo que fica amarrado e ninguém põe a mão Ao som fiel risco um papel Estraio mel Faço prosa nervosa tipo rosa virgula noel Morte ao coronel e a quem deixa o mundo cruel Sabedoria é troféu já dizia meu vô manel Dingombel dingombel What the hell? Bebi jamel olhei pro céu e vi saturno se anel Now we cowboy fro hell cante poesia cordel Droga rei do bordel Catarina RJ Fael Well Sai do olho do furacão Virei o olho do tigre O joto tipo Tiger Woods Acertando os versos livres Mirem grandes obstáculos Que nem no golfe Peru com os meus tentáculos The big bad wolf Acorda pra vida honey Cê sonha em ganhar um pônei Bagulho fica é louco Na terra do money money O alône sente fome Stally versus Stallone Assino com microfone Pois o brabo tem nome Vem tal e vem Moral e tem Deve nadar ninguém Puxa e fica bem Fica bem Fica o brabo tem nome Tem nome O brabo, o brabo tem nome Tem nome O brabo tem nome Tem nome O brabo, o brabo tem nome Tem nome Tem nome Moral e vem Moral e tem Deve nadar ninguém Puxa e fica bem Fica bem Fico bravo, tem nome